Música Apesar da tentativa de acordo anunciada pelo presidente Michel Temer, os caminhoneiros paralisados em Assis mantém a greve. De acordo com Cristiano Obrelli, um dos representantes do movimento, o serviço permanece parado, assim como as entregas estão suspensas. A paralisação continua, nossos pedidos não foram atendidos e vamos continuar em bate-papo com os motoristas aqui, resolveram todos permanecer parado a movimentação dos veículos, nenhum deles quis seguir viagem, foi a critério de cada um no bate-papo nosso aqui e vamos permanecer até que seja adquirido o nosso direito, aí que aconteça as coisas. Durante a Assembleia, 90% dos caminhoneiros reunidos optaram por não acatar a proposta do governo. Ao todo, são cerca de 200 caminhões no pátio e cerca de 300 caminhoneiros. Os caminhoneiros estão parados no antigo posto Marajó, que fica à beira da rodovia Raposo Tavares, na altura do quilômetro 447. Música Música Música